Fala galera, bem vindos ao canal Teu Dispositivo, eu sou o Paulo Ricardo E hoje vamos aprender a como tá abrindo um aplicativo aqui pela sua voz Utilizando aqui o comando de voz na Smart TV TCL Então, bora lá? Então galera, é super simples, tá abrindo aqui qualquer aplicativo Somente utilizando a sua voz aqui através do controle da Smart TV TCL Nós vamos clicar nessa tecla aqui, que tem as bolinhas coloridas Que é a tecla que aciona o comando de voz Quando eu clicar nessa tecla, vai aparecer uma barra aqui no campo inferior da Smart TV TCL E quando essa barra aparecer, eu vou estar falando, por exemplo, Abra o YouTube Que vai estar abrindo aqui na Smart TV TCL Se liga só galera, eu vou clicar aqui Abra o YouTube Abrindo o YouTube Olha aqui galera, vocês viram que ela atendeu aqui a minha ordem E já tá, já abriu aqui o YouTube, olha aqui que legal galera Então como vocês viram, é muito simples de estar usando aqui o comando de voz Para estar abrindo aqui qualquer aplicativo Que você queira aqui na Smart TV TCL Funciona para qualquer app, basta você dar o comando Então se vocês gostaram aqui dessa dica, se inscrevam no canal Deixem um like, comentem, compartilhem Valeu!